Peraí, peraí, peraí! Vocês já pensaram o que aconteceria se nós levássemos a namorada de Friday Night Funkin' para a Fundação SP? Bom, eu não faço a mínima ideia do que iria acontecer, mas nós já já iremos saber, porque no vídeo de hoje eu irei levar os personagens de Friday Night Funkin' para a Fundação SP! E aí, vocês querem ver como que a namorada vai conseguir tentar derrotar algum SP? Então, venha comigo! Muito bem, já estamos aqui na Fundação SP, onde nós iremos colocar SPs de frente para os personagens de Friday Night Funkin'. Só que antes de começarmos a experiência de hoje, galera, eu quero pedir para vocês que se vocês forem novos aqui no canal, para vocês não se esquecerem de se inscrever e ativar o sininho, porque isso me ajuda demais! E também, deixe o seu like, porque o seu like é muito importante, para saber que vocês realmente estão gostando desses vídeos, porque aí eu continuo trazendo. E lembrando para vocês, são 3 vídeos por dia. Hoje deu uma atrasada no primeiro vídeo, mas normalmente os horários são às 12h15, às 3h15 da tarde e às 5h15 da tarde. Ou seja, passa aqui esses horários que com toda certeza vai ter vídeo novo, ok? Mas, para fazer essa experiência de hoje, galera, eu não estou sozinho. Hoje, eu estou aqui com o meu fiel escudeiro, Jackson Blade! Não estou aqui não, nem me olhe mais. Jack? Oi. O que você está fazendo aí? Por que você está todo surrado? Cara, você fica me chamando para essas coisas malucas e olha só como eu termino. Eu termino assim, eu não quero mais participar dessas coisas não, me deixa de ir embora. Eu fui sem querer, é que... São experiências. Experiências, mas eu acabo sempre me dando mal no final, seu maldito. Ai, 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 ô, relaxa, relaxa. Você não vai se dar mal no final não, confia em mim. Você sempre diz essas coisas e acaba me dando mal depois. Então, ó, galera, por dia que fica feliz, velho, vamos lá no canal dele, no último vídeo que ele postou e fala assim, Jack Daniel, fica triste, não, que nós estamos aqui. Comenta lá no último vídeo dele, com toda certeza. Eu acho que ele vai comprar uma roupa nova aqui, essa daí. O que foi que rasgou essa roupa? Foi os últimos SCPs que você me chamou, papazê. Ah, é mesmo. São coisas assim que... Foi sem querer, né? Sem querer, você me traz com a funda de monstros e diz que é sem querer, seu besta. Ó, 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 tá bom. Olha, pode não ter sido sem querer, mas... E aí, você vai ter coragem de experimentar os SCPs de hoje? Coragem eu não tenho, não. Mas como a porta tá trancada, eu não tenho muito o que fazer. Pior que a mesma, a porta tá trancada. Mas beleza, Jackinho. Olha, hoje nós temos aqui nesse baúzinho algumas coisas que vai nos ajudar. Temos aqui o microfone do Senpai. E também maçãs douradas que são em forma de uma seringa. Maçã dourada encantada, na verdade. Ah, encantada dessa vez. Ó, ó, você viu? Meu Deus, tirou muito dano. Tá vendo essas carinhas que nós temos aqui, ó? Nós temos a carinha dos personagens de Friday Night Funk. Se nós vestirmos ela, nós viramos os personagens. Olha isso aqui. Isso aqui é muito mais. Ah, que legal. U, A, U. U, A, U. I, I, O. I, I. Não é assim? Sei lá, alguma coisa assim. Mas olha só, eu sou a Ratsunimico. Ratsunimico! E na primeira visão, mostra a mão delas. Ué, por que o microfone fica atrás de mim? É, deve ser que é na altura. Ah, o meu ficou na altura certa. Por que fica atrás? Tá atrás? Pra mim tá atrás. Ah, na visão? Sim. Não sei, só sei que na minha visão tá certinho. Não é estranho, enfim. Ok, mas enfim, olha, essa aqui serve como armaduras e vai nos proteger contra os SCPs. Então, vamos colocar aqui, começar colocando os SCPs. Eu vou colocar dois SCPs. Um é o SCP 999, que é o fofinho, lindinho. Ah, que lindo. Olha que lindo, galera. E também tem o outro SCP. Só que antes, galera, olha, tá vendo esse arroba aqui na minha facecam? É o arroba do meu Instagram. E eu quero que vocês façam o seguinte. Eu quero que vocês façam o desenho da Hatsune Miku ou da Girlfriend, ou as duas juntas, abraçadas, juntos, com o SCP 999. Olha que fofinho. Aí vocês me mandam lá na DM do Instagram, que é arroba eritintino, que tá aqui, ó. Beleza? Então, Tiquinho, será que a galera vai fazer um desenho muito bonitinho? A galera curte fazer desenho, e muitos deles conseguem fazer desenhos incríveis. Então, eu acho que eles vão sim. Então, vou só esperar, ok? Então, olha, Tiquinho, o outro SCP de hoje é o SCP 1000, o famoso peclante. Que no caso, se você bater nele, você morre, né? Eu não vou bater nele de jeito nenhum. Eu também, não. Nem eu. Mas aqui nesse outro baú, nós temos os personagens de Friday Night Funk. E tem aqui, ó, nada mais, nada menos do que a Girlfriend. Olha, aqui sou eu. Ah, que interessante. E também temos aqui um tal de Skid. Ah! Ah, tá! Do Spookmon. É, tem o Skid e tem o Pump. Deixa eu ver se tem outro. Tem o Pump. É, eles estão de bom diferente, né? Ah, então, eu acho que... Ah, é Neon, Neon, Neo, tá escrito aqui, Neo. Ah, tá. Essa é uma outra versão deles. Entendi, entendi, entendi. Hum, interessante, interessante. Mas, agora nós iremos colocar outros SCPs. Os SCPs que eu vou colocar agora é a garota do Pântano. O SCP 811. Olha aqui como ela é. Ela não é uma taca, nem nada do tipo. Porque, olha, uma coisa que nós iríamos precisar era de um SCP que atacasse, Jackinho. Que, no caso, se ele fosse atacar, eu acho que... Tenho certeza que todos os personagens de Friday Night Funk iriam acabar com a raça desses personagens. Deixa eu ver, ó. Esse aqui ataca. Meu Deus, ele tá brigando com o SCP! Meio! Mano, o 999 tá batendo também. Eu não sabia que ele batia, não. É, eu acho que ele tá na briga pra abraçar os dois, meu Jack. Deixa eu colocar esse SCP aqui perto da... Ó, eles não atacam a Girlfriend! É... Ó, eles não atacam os personagens de Friday Night Funk, não, é? Eu acho que eles têm primeiro foco com SCPs, né? Já que é do mesmo mote. Hum, é mesmo, é mesmo. Então, vou colocar um monte deles aqui, ó. Vamos ver se eles acabam logo com... Por quê? Porque depois eles vão virar na gente! É mesmo? Ó, matou o SCP mil, hein? Pra onde eles vão correr? Eles tão correndo pra um cantinho. É, pra mim, eu acho que eles tão tentando bater no... Eita, por que eles tão correndo pro cantinho? Não sei. Eu não sei. Eu não faço a mínima ideia, mas... Eu vou aproveitar isso e vou colocar aqui, ó. O Cap e o Sky. Um dos outros personagens de Friday Night Funk. Que é esse aqui. Aqui é o outro. E também tem esse aqui, a Sky. Ah, que legal! Ó, e falando em Sky, eu acho que temos aqui, galera, o Morphe dela. Ó, cadê o Morphe dela? Aqui, ó, tem o Morphe dela. Sabia que teria? Aqui, ó. Esse aqui é o Morphe da Sky. Olha que fofinha! Nossa, ó, estilosa ela. Oh, oh, oh. Ah, mas... Deixa eu bater no SCP pra ver se ele me bate. Ele me bate, não. Deixa eu bater na Sky. Peraí, eu tenho quase a impressão de que tá no dific... Barra de picute. Bora ver se eles vão bater na galera, hein? Barra de picute 1. Eu tô achando que vai, hein? Eu não sei não, hein? É, ela tá soltando... Meu Deus! Negocinhos. Eu vi! Ela soltou os poderzão, velho! Eita! Olha o dano! Eita! Aê! Finalmente tá batendo nos SCPs! Nossa, e parece que o poder dela é forte. Você viu o tanto de dano que ela deu ali? Né? Rapaz, ó. Vou aproveitar isso e vou colocar mais outros dois... Ai! Que isso? É o SCP te batendo aí, ó. Nossa, eu matei ele em um tapa. Não vem em mim, não. Não vem em mim, não. Olha, tem a Sarvete, tem a Vex aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Olha a Sarvete e Vex. Meu Deus do céu, não dá nem pra ver direito. Ah! O que foi? Os bichos tão me batendo também. É! Eles tão me batendo também. Sim, Piscobra, você disse que eu não ia me bater hoje. Ué, foi sem querer. Eu pensava, eu pensava, eu pensei, eu pensei. Meu Deus, são muitos deles. Eu acho que eu vou ter que colocar mais na Sky. A Sky sim, tava batendo neles. Cadê a Sky? Sky, cadê você? Sky, aqui. Vai, Sky, acaba com eles! Elas não acabam com eles, não? Acho que não, hein. Eu acho que o jeito vai ser que eu colocar no Game Mode 1. Vou colocar aqui no Game Mode 1. E, ó. Eu acho que é assim. Ela bate neles? Nem isso! Ok, ok. Então vamos fazer o seguinte. Jaquinho. Hum. Pros bichos, eles não... Pra eles não atacarem a gente, vamos continuar aqui no Game Mode 1. Senão eles vão atacar. Eles vão nos atacar. E eu tenho aqui mais outros dois SCPs que provavelmente são agressivos. Que é o SCP 3199. Que eu acho que é o Homem Galinha. E também tem o 082. 082. Vou colocar aqui, ó. O Homem Galinha. Ai, que fofinho! Eita! Nossa, ele vomitou. O Homem Galinha vomitou. Que nojo! Ai, que nojo! Credo! Mano, ele não vai... Ele não vai não. Por que eles estão tanto querendo ficar no cantinho? Eita! Eu também não sei não. Esse aqui é o SCP 082. Meu Deus, olha o tamanho dele. Ele parece um ogrão, cara. Meu Deus do céu. Ele é um ogro, né? Meu Deus. Olha só isso. O que mais me impressiona é que eles estão vivendo em convivência. Eles não se matam, velho. É a primeira vez que eu vejo esses SCPs em paz. Eu acho que eu já sei um jeito. Olha, se nós acabarmos batendo na Vex... Ai, meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eita, aí, ó. Eu vou morrer. Começou. Começou a loucura. Meu Deus! Tá todo mundo me batendo. Não! Tá todo mundo me batendo. De acordo com isso aqui! Meu amigo! Ele não tem bug de um rato. Será que eles vão brigar entre si? Não, né? Acho que não, hein? Meu Deus. Por que eles não brigam entre si? Eu, hein? Não faça a minha... Cadê você, Jack? Eu não tô te vendo. Como assim? Só esse pitulinho aqui, ó. Ah, entendi. Nossa, eu nem tinha... Tô, 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 tô. Olha aqui, ó. Como eu vim. Ai, eu nem tinha te visto aí, cara. Olha só, mano. Mas, beleza. Olha, vou trocar aqui também. Eu vou colocar aqui. Já que você vai com... Qual é o nome desse personagem? Pumpkin. Ah, então eu vou com Pumpkin. Você tá com Pumpkin e eu tô com Pumpkin. Pumpkin. Ó, agora nós vamos colocar aqui um boss, velho. Um boss, Jack. Primeiro nós vamos colocar o Hazaze. Que eu acho que... O que é isso? Ah, é uma menina? Meio estranho. E também tem um boss. Que é a Hatsune Miku. Ih, a Hatsune Miku. Isso. Se eu colocar alguém em modo zero, a Hatsune Miku me bate. Hatsune Miku! Hatsune Miku! Hatsune Miku! Me bate, não! Meu Deus, tô batendo nela. Ah, fui eu que bati nela. Ah, tá. É porque o ogrão tava batendo em tu também. Sério? Meu Deus, por que ele me ataca? É, vai ser bem que ele parece. Ele tem cara de que ele vai te atacar. Fui eu que bati, relaxa. Ah, tá. Mas olha, parece que eles não vão se atacar por enquanto. Porque logo, logo nós iremos colocar, galera, os SCPs mais bravos que tem. O que eu tô falando é o Shy Guy, velho. Só desses personagens olharem pra ele, o Shy Guy vai ficar maluco, velho. Né? Ó, coloquei aqui o 939, Many Voices. Ó, o Many Voices ele tá andando normalmente. E também tem o 323, que é... Meu Deus, é o Cramunhão. É, o Cramunhão. Eu não sei o que é isso. O que é isso? Cramunhão é o capeta. Ah, tá. Meu Deus do céu, velho. Eu não sabia que era isso, não. Mas olha, agora eu tenho mais outro... Eu tenho o Tord. Tord, quem é Tord? Ah, tá. É um garotinho, é um garoto... Meu Deus! Caraca! É, tem o Tord e tem o Tord e tem o Tord e Bot, né? Que são duas vezes... É um Megazord. É, Tord e Megazord, velho. Olha o tamanho dele. Ih, rapaz. Ele é enorme. Né? Ok, então eu vou aproveitar e vou colocar mais outros dois SCPs, que é o 173 e o 049. Eles são bem famosos aqui. Então, ó, esse aqui é o 173 e esse aqui é o 049. O único ruim é que eles não se batem, velho. Eu tô ficando encabulado que eles não se batem, velho. Né? Tá complicado isso daí, hein? Eles deviam bater em tudo e todos. Então, olha isso. Era pra eles brigarem entre si. Mas eu acho que quando nós colocarmos os próximos SCPs, logo, logo eles vão brigar. Porque agora, galera... Olha, eu vou colocar aqui o Trick. Não sei o que é isso. E também tem o Zard. Ah! Esse aqui é da hora, esse aqui é da hora, né? Seifa do herói. Ó, spoiler, quem sabe? Ok. Ó o cara, velho. Mas olha, galera. Agora nós estamos indo para a reta final desse vídeo. Cara, nós iremos colocar aqui o SCP. O 106, que é o Old Man. E também temos aqui o 096, que é o Shy Guy. Vamos ver se eles vão bater nos personagens de Friday Night Funkin' ou não. Olha o Shy Guy como que ele é. Ele é bizarro, hein? E coloquei o Old Man. O Old Man. Olha o Old Man. Meu Deus, Old Man chegando aqui. Mano, tomara que ele tenha ouvido, né? Agora que eu percebi, o Shy Guy tá ficando maluco. Olha lá. Ih, é mesmo. Olha lá. Ih, rapaz. Vai, Shy Guy. Vai, Shy Guy. Vou colocar até o Boyfriend aqui. Colocar o King Pai. Pega alguém aí, vá. Quero ver o Shy Guy batendo. Eu também, eu também. E falando nisso, eu vou aproveitar e vou colocar a skin do criador da Adam, galera. Que é esse aqui, ó. O Aracnido. Aracnido. Ou sei lá, alguma coisa do tipo. Olha que da hora. Ué, o Shy Guy tá correndo na parede, velho. Eita, o que? Mas por que que ele tá correndo na parede? Tem alguma coisa do outro lado que ele não tá vendo, velho. Rapaz. É impossível. Quero ver, quero ver. Não tem nada aqui. Não tem nada do outro lado. Estranho. Estranho demais, cara. Mas agora eu vou colocar vários Shy Guys. E vamos ver se eles vão endoidar. E eu vou atacar esses bichos que estão por aí, velho. Rapaz. Um deles vai ter que atacar, né? Tomara. É, pelo menos um vai ter que atacar. Ai, barulheira. É, eu não tô assistindo, eu não tô vendo barulho nenhum. Porque, mano, olha só isso aqui, galera. Mano, esses aqui são todos personagens e vários Shy Guys se mexendo ao mesmo tempo, cara. Não tem um que tá abaixado ali, velho. Olha isso. Eu quero ver o primeiro que vai endoidar, velho. Eita, já começou. Olha eles brigando. Tem Shy Guy brigando com o Shy Guy, velho. Shy Guy brigando com o Shy Guy? Aham, olha isso. Eita, pica. É, a única coisa ruim é que eles não atacam. Ih, rapaz, eles tão pulando lá pra fora. Deixa eu copar. Caraca, eles conseguiram quebrar? Ih, não, eu quebrei. Eita, eles tão pulando lá pra fora pra bater em alguém. Pera aí. É, vamos ver quem é. Ah, tá. É briga Shy Guy aqui fora, velho. É briga Shy Guy aqui fora, Jack. Olha isso. Meu Deus do céu. Se o Alic tá brigando sozinho ou só dois brigando junto? Ah, só dois brigando junto, ó. Olha! Ele morreu! Caraca, tem outro aqui morto, Speed. Nossa! Ó, mas só que tem uma animação reserva com esse Shy Guy. Sabe o que acontece? O quê? Ó, fica olhando pra eles. Logo, logo, eles vão meio que acordar. Eles não morrem. Não? Não, 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 cara. Velho, isso é muito louco, velho. Isso aqui é muito louco. Então, galera. Enquanto eu vou ir finalizando o vídeo, vou esperando o Shy Guy renascer. E é isso. Não se esqueça de deixar o seu like, se vocês gostaram, dos personagens de Friday Night Funkin' aqui na Fundação SCP, velho. Que eu posso trazer mais e mais vezes aqui. Posso trazer mais vídeos de Friday Night Funkin' com toda certeza, se vocês gostarem. Ok? Olha. Eu acho que o Shy Guy não vai renascer não, hein, Diak. Ele tá demorando, hein? É, eu tô começando a achar que você tá mentindo. Ah, eu não tô mentindo. Eu acho. Aí, aí, levantou. Olha lá. Ih, ele levantou mesmo. Tô falando, tô falando. Ele levantou, cara. Oh, isso aí é doideira. Doideira demais. Mas, galera, então é isso. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. E eu fui. E eu fui.